Fala galerinha aqui do canal, quem sente falta do conteúdo que muita gente tem medo, que acha grande, muitos detalhes que é o conteúdo sobre animais, reino animal, zoologia, o que nós temos sobre animais? Nosso dia a dia a gente está repleto de animais, aquele animalzinho que a gente tem em casa, gatinho, cachorro então tudo isso aí são animais, tem os insetos, beleza? Então o que a gente vai trabalhar no grupo aqui dos animais é basicamente dois grupos que são bem interessantes. Que grupos são esses? Quais seriam esses principais grupos? Os invertebrados, que seriam animais que não tem, aquela coluna vertebral, crânio, costelas a gente está bem acostumado, poríferos, quinidários, os próprios vermes, plateumentos, nematóides tem moluscos, anelidos, atrópodes, equinodermos, é um grupo grande, viu? Bem diversificado, pode encontrar um ambiente terrestre, aquático e no grupo dos vertebrados, percebe a diferença, né? Invertebrado e vertebrado os vertebrados tem essa vértebra, a coluna vertebral e os grupos básicos serão os peixes anfíbios, aves répteis, mamíferos que é o grupo que nós estamos, viu? Então, a gente vai estar trabalhando esses grupos cada vídeo aula com seu grupozinho específico e tudo isso você confere aqui no canal Anderson Ciências então, vamos conferir galera quinidários filoquinidária deve ficar curioso, porque esse nome quinidária, de onde vem esse nome quinidária? aqui você está vendo no visual, né? é o grupo das águas vivas as medusas, né? albélias, os corais vamos ver, vamos entender os componentes desse grupo e suas características principais você pode já ir comparando o que aparece neles que não tem nos poríferos eles são acelomados a gente vai ver muito esse celoma se a gente estiver estudando ali moluscos esse celoma é uma cavidade envolvida por endoderme cavidade embrionária eles não tem então, como não tem tem esse A na frente esse Azinho acelomado dá a ideia de não como se fossem não celomados olha uma explicação para eles serem acelomados e que eles são diblásticos o embrião só tem duas membranas ectoderme e endoderme então, ele não tem essa mesoderme que é a camada que envolve o celoma como ele não tem essa mesoderme são diblásticos eles são acelomados simetria radial simetria se refere a planos de divisão simetria radial quer dizer que eu posso fazer diferentes cortes diferentes divisões nele e todos os lados serão iguais como o ser humano o ser humano, por exemplo só tem dois lados iguais se chama de simetria bilateral como ele tem vários lados iguais vários planos de divisões iguais se chama simetria radial é como se você pegasse uma bola e cortasse ela em várias fatias todas as fatias são iguais então, isso é uma simetria radial você encontra isso nos quinidades novidade já tem células nervosas lá no porífero não tinha, viu? já tem uma cavidade digestiva também, ó novidade você pode colocar isso como novidade que não tinha nos poríferos células nervosas e cavidade digestiva e essa cavidade é envolvida revestida pela gastroderme ela tem esse tecido aí, né? que reveste essa cavidade digestiva só que a digestão ela ainda não é totalmente extracelular ela tem uma parte inicial extracelular e uma fase posterior intracelular então a digestão ainda não é 100% extracelular ainda tem uma parte intracelular mas já é um avanço, né? já é uma característica a mais a gente pode destacar duas formas básicas o pólipo que muitas vezes é fixo, excesso como é o caso das anêmonos e a forma de medusa geralmente é livre consegue nadar como é o caso da água viva agora vem a caracterização porque o nome quinidários é por causa de umas células que ela apresenta nos seus tentáculos tentáculos? sim, professor eles têm tentáculos essas células chamadas quinidoblastos você pode chamar quinidócitos são células que contêm material urticante urticante você lembra de urtiga, né? que pode causar como se fosse uma queimadura uma irritaçãozinha é o que explica as queimaduras de pele a irritação causada quando se tem um contato com os tentáculos de água viva a causa são esses quinidócitos que são células urticantes aí está a explicação por nome quinidário reprodução a gente também pode encontrar dois tipos sexuado e assexuada assexuada de novo a gente vai encontrar o brotamento assexuado é como você viu lá em porífalo esse brotamento assexuado vai soltar um brotinho um pedacinho dela e vai originar novos indivíduos a gente encontra isso bastante em pólicos tem também a reprodução sexuada aí nós podemos encontrar a fecundação externa que é fora da fêmea no caso na água ou até mesmo interna dentro da fêmea ou dentro do indivíduo a gente pode encontrar indivíduos monóicos tem dois sexos masculino e feminino o mesmo indivíduo ou podemos encontrar dióicos são sexos separados o masculino só masculino e o feminino só feminino e pode encontrar esses dois casos é bom a gente se atentar para essa característica como a gente falou que eles podem fazer reprodução sexuada e assexuada eles podem alternar esses dois tipos de reprodução a gente chama isso de alternância de gerações ele pode ficar alternando entre sexuado e assexuado essa alternância de gerações a gente pode chamar também de metagênese metagênese ou alternância de gerações vai ficar alternando entre fase sexuada e fase assexuada a classificação também é bem simples nós temos os hidrosoários onde se predominam os pólipos a gente pode encontrar também em forma de medusa esse pólipozinho aqui bem interessante na imagem exemplos clássicos a obélia pisália esse aqui é o mais conhecido a gente chama de caravelas eles são chamados de caravelas porque tem um aspecto semelhante a caravela portuguesa que navegava nas grandes navegações a presença você pode perceber a presença do tentáculo os tentáculos com os quimidócitos e o exemplo aqui da hidra que é uma espécie de água doce a gente não fica pensando que são apenas marinhos vamos mostrar aqui na obélia uma metagênese ou alternância de gerações a gente pode começar aqui com uma colônia nós temos um pólipo esse pólipo vai liberar as medusas as medusas saem desse pólipo a medusa você sabe que elas são nadantes podem formar gametas espermatozoides liberados na água vai acontecer o encontro dos gametas pode acontecer fecundação interna liberação de lava então também tem desenvolvimento indireto por que é indireto porque tem a fase de larva depois do zigoto como se chama essa larva é bom a gente saber também é a larva planular essa larva que veio da reprodução sexuada das medusas vai se fixar no substrato vai se desenvolver e formar novas colônias de pólipos e esses pólipos chegam à fase adulta desenvolvem-se formam liberam novas medusas e completam o ciclo fica alternando entre fase sexuada as medusas e a sexuada nos pólipos é isso que a gente chama de metagênese ou alternância de gerações classe cifozoa essa classe cifozoa predomina a forma de medusas enquanto na hidrosoa você viu que predominava pólipo também a gente percebe a alternância de gerações por metagênese só que a fase de pólipo é mais reduzida a gente falou que predomina a fase de medusa a fase de pólipo é mais reduzida do cifozoa a gente pode perceber geralmente são grandes essa cabeça bem grande e nessa região dessa cabeça a gente encontra a cavidade digestiva vamos já explicar isso aí classe antozoa são marinhos predomina a forma de pólipos e o exemplo clássico são as anêmonas quem assistiu o filme procurando o nemo pode perceber que eles gostam desse peixinho ele gosta de ficar próximo às anêmonas apesar que elas tenham essa substância susticante essa substância susticante essa célula susticante não afeta esse peixinho também a gente encontra os corais os recifes de corais são unidades da classe antozoa então o que seriam essas barreiras de corais ou recifes né a cidade lá de recife recebeu esse nome porque tinha grandes barreiras de corais o que que são esses corais são exoesqueletos geralmente de calcário e se acumulam ao longo do tempo vão se acumulando formam colônias né se acumulam são como são de calcário são bem resistentes cimentam né como se diz e formam esses recifes que é uma característica marcante especialmente até o nome da cidade né de recife então galera a gente vai agradecer na atenção essa aula foi bem interessante né qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder pra fixar bem o conteúdo pode trazer informações colocar dúvidas aqui no comentário pode também entrar em contato com a gente pelo instagram que é também canal anderson ciências e compartilhar essa videoaula com seus amigos grupos aí de família pra gente trazer o máximo que puder de inscritos que esse pessoal todos nós precisamos muito de informação e essa informação é fundamental na nossa vida né nosso dia a dia também pras questões nas escolas né ENEM então galera valendo valeu Tchau 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 Tchau